E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Risão, estamos em mais um episódio da nossa campanha de Crusaders Kings 2 Game of Thrones com a cidade Valeria, o reino Valeria e nós vamos tentar aqui, nós vamos tentar reunificar o reino, começando por aqui, Dracones, tudo essas escadas, é um grande caminho, é, mas acho que a gente consegue, por que a gente está perdendo tudo isso aqui de dinheiro, cacete, da onde está indo esse dinheiro todo, porra, ah, tá, voltou, bom, enquanto a coisa caminha, vamos aproveitar aqui, vamos vender as crianças, ok, visit chambers, hum, deixa eu ver, visit chambers, 43 anos de idade, vai virar, hum, peraí, 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 deixa eu ver, in slave or prisoner? hum, hum, Belizan, again the trade slave Belisha, opinion, hum, hum, Rotten cell, tá, vamos ver o que que isso acontece, tá, ah, entendi, ela aparece aqui, né, o céu is live, time to do business, 40 de ouro, pode levar, é, ah, o mano pegou ela agora, é, não, quero saber não, você acha que eu vou botar, que eu vou deixar em, dentro de casa, tipo, a criança também, vamos vender tudo, não, não, quero saber não, a dinastia desse cara aí, vai toda pro saco, uma, nossa, olha quantos slave traders, olha, ninguém quer comprar, menininha, opa, achei a mão, 15, beleza, se a ela, céu, vou vender aqui, opa, 15, vamos vender também, tá tudo valor lixo, viu, mas, vamos ver, que opinião dela comigo, hum, quantos anos, 20, ah, visit chambers, ó, ok, ó, tá menos 100, essa aqui, vamos lá, dá uma, vamos sapecar lá também, ó, pronto, agora a gente vende, ó, 75 de ouro, porque é novinha, né, rapidinho, o povo quer, né, rapidinho, o povo quer, né, agora as que são mais veinha, já não quer, né, ó, 40 de ouro, vixi maria, hein, tá bom, ransom all prisoners, make a ransom offer to all prisoners, hum, hum, character is asking, hum, vamos lá, declare war, must be a have, call for a trial, um julgamento, tá, ele tá preso, call for a trial, bom, um julgamento, quem é o herdeiro dele, tá, faz um calços belly aqui, opa, 800, army of black reefs, hum, os cara tão em guerra com eles mesmos, vamos, ó, for example in herpes, she'll expect your child, hehehehe, ó, onde ela tá morando agora, aqui, e tá esperando o filho, e essa aqui também, ó, hahaha, ó, as escravias, sapequei elas lá, ó, a esposa tá grávida, hehehehe, 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 tolos, esse, esse, esse game é tudo que tem de bom e de ruim da pessoa, né, você pode fazer tudo que é merda possível aqui, né, bom, vamos esperar aqui, sem que sair nossa causa dos belos, a gente tem que ter grana pra, pra quitar, né, o lance, enquanto isso, o nosso, ué, nossa, os navios, nossos, foi pro saco mesmo, good news, we received a gratitude report, the recent insider, great wide stack, aha, tão procurando o cara, vamo lá, sela meu cavalo, que eu quero matar esse filha da puta, rotines, ó, quatro mil setecentos e vinte e quatro de dois mil, ó, nossa filha, vai se chamar Haecli, ó, ahn, dessa vez ele não vai me escapar, vamo ver se a gente pega mesmo, ixi Maria, e se chamar a minha filha, e se chamar a minha filha, e se chamar o meu filho, ahn, vixi Maria, vai uma grana pra educar uma criança, hein, bom com números, bom com números, vou falar que ele vai ser bom com números, Vou para o arbitrário, não Deixa eu ver O que aconteceu com isso aqui Ainda continua independente, né? Continua Tá, pode ir Pode dar merda para nós aqui, não Eu quero esse bagulho para mim As ruínas aqui é milão, né? Para ter as ruínas Então, tem que esperar Ah, estamos fazendo um pouquinho mais de dinheiro, né? O castelo dele aqui Basic defenses Tem tudo, né? Nossos vassalos Todos eles estão positivos com a gente Não acho que esse cara é Daqui Bom É bom que você fique positivo com a gente em breve Porque senão Um guardião Ahn Ué Educate child Perfeito Tá Ótimo Olha, quatro mil tropas Eu queria saber o que aconteceu com as minhas tropas Acho que elas Acho que elas Eu fiz alguma coisa errada e elas sumiram Deve ter devolvido elas aqui Duzentos e pouco Sem Vamos ver Se eu acho alguém Melhor que esse O que que é isso aqui Um dos nossos escravos Nos campos Duzentos e Você acredita que eles podem ter potência Como um escravo doméstico Slave Slave Ele tá falando assim Que Que ele viu um escravinho Dando rolê Pá O escravo tá dando rolê Pá Ele falou assim Opa Esse cara pode ser Um Um bom Vamos ver aqui Escravo doméstico Mas Ele tem learning 18 Então Vamos chamar esse cara Pra vir pra nossa corte E ó Olha isso aqui Olha isso aqui Mano Esse healer Então Vamos botar esse escravinho aqui Como healer Ele pode não gostar da gente Mas É melhor do que Do que ele ficar lá Melhor do que ele ficar lá Vamos ver aqui O nosso militar Já tá bom Nossa Isso aqui tá um lixo Não entendi Por que perdeu Tanta tropa assim Vamos ver aqui Ransom all prisoners Great hunt Vamos pôr a great hunt Ok Vixão Deu certíssimo Deu certíssimo Go ahead Ó Essas grandes caçadas São engraçadas Obai O que aconteceu Morreu Nossa Morreu Que bosta O cara Deixou de ser escravo Conseguiu Crescer um pouquinho Abraçou Abraçou Putazar né Bom vamos ver Se a gente encontra Alguém Que tenha Não Onze Não dá Muito pouco Trezentos e cinco Bom vamos guardar a grana Então pra pegar aqui né Basetex Basetex Dezoito Vamos ver aqui Basetex Oito Vamos juntar mil aqui Quatro ponto sessenta e um Tá melhorando a nossa Tex Oito ponto sessenta e três Tex Dezessete Nossa O que que aconteceu Aqui Peraí Pausa Aqui ó Large Slave Camp Nossa Ele aumentou Sozinho Porque eu não aumentei Meu Slave Camp Vamos ver aqui Será que eu consigo Comprar um Slave Camp Castle Town Teeny Slave Camp Ah Quatro e cinquenta De Gold Bom Mais um maluquinho O que que esse cara tem Quinze anos de idade Lash Slave Batei nele Cell Slave Deixa eu ver Não gosta da gente Mas tem sete De Stewardship Então vamos pegar Como curcumbina Ok Nossa Tá difícil Olha lá Avistaram O White Stag Vamos ver se a gente acha ele dessa vez Nossa Mas O que eu achei interessante É Como é que ele O upgrade Ele Colder We should prepare us With Is coming Opa Dessa vez ele não me escapa Vamos ver Minha lija I write My Fortress Some Taxes Ah Ok Uma revoltinha É Ok Isso aqui Que eu achei interessante Né O Slave Camp Aumentou Porque eu vendi Será que foi porque eu vendi Escravos Vamos ver Castle Town Ah Deixa eu ver Tá em guerra com quem aqui Ah O mano tá querendo bater nele Pra tomar aqui Puta Que pariu É Tudo que eu queria né Era tudo que eu precisava Release him from prison Caralho A gente não conseguiu Causas Bellies aqui Vamos perder Bom Ah Bom Vamos ver A gente liberou o cara né Quem sabe Isso não Melhore alguma coisa Eu não sei não Ele ainda tá em guerra Se defendendo Rully O que que ela tem aqui Onze Céu Slave Time to do business Ó 15 de gold Vamos ver Quando a gente vende Aqui Aumenta aqui Não Como é que foi pra aumentar Isso aqui Eu não botei grana Ah Has 1050 de gold Sei lá Vamos ver Gerson Bom É Eles estão se defendendo Mas não tá rolando treta Os caras pararam de atacar Inclusive Eles estão aqui Ó Tá fazendo siege Nos caras Deixa eu ver Honoro Honoro A dragon Hidu Fate Responde Dado Before Me And Seis Should Punish Him Ok Vamos ganhar prestígio Bom Outra Escrava Vamos ver O que que essa aqui Tem de bom Diplomacia Tem 16 anos Bom Vamos dar freedom Pra essa aqui O que que a gente ganha Opa A gente perde prestígio Então não Lash Bater nela Lash Bater nela Lash Céu Slave Slave Educated Educated Não Não Bom Deixa eu ver Não Nossa É não Ela morre na hora Entendi Tem que aproveitar Aparecer ou pega Ou vende Ó Tão fazendo uma grana Melhor 5 Ponto 27 Ah Tá vendo Aí ó Aí ó Curtir Menos 100 Opa Stewardship 17 Tem que rir Nas Corbina Com certeza Aí 17 Aqui Opa Vai coletar taxas Aqui Nossa 17 Ok Ah lá Conseguimos um Causus Belly 63 de ouro E 100 de prestígio Perfeito Vamos usar Vamos ver como é que tá aqui Vamos ver como é que nós estamos 9.026 Tá Perfeito Declare war Ué Tem algum aliado Não Declare war Take Perfeito Vamos ver aqui Nossa Tem tanta gente aqui Que tá até difícil De Raise Ships Raise Ships Basta Aqui Vamos lá Vamos embarcar Tá Vamos reorganizar Não Não consegue reorganizar Ai Que bosta Tá difícil isso aqui né Aí fica difícil né Cadê Como é que eu faço Aqui É muito Brincation with me né Que esto Eu não consigo Diminuir o negócio Autobalance Não Tá Peraí então Quantas Quantas tropas 3.800 Então eu preciso de mais Aqui Mercenários Então eu preciso de Aqui Aqui Vamos ver 6.800 8.300 Vamos lá 8.300 Vou ter que pegar mais navio Porque o filha da puta Não cabe Aqui Perfeito Tá Bom Vamos vir aqui Vamos jogar Nossas tropas Aqui Vamos pegar Esses caras Aqui Vamos vir pro porto Vamos ver quanto dinheiro A gente tá queimando 8 Nós estamos com 9.000 tropas E vamos vir pra cá Ok Ok Vamos aceitar o Gift Nossa esposa Mandou um presente Um pequeno cachorro Não Vamos aceitar Tricky Brincalhão Ótimo Nós estamos com Defenders Vixe Vixe O negócio Tá Tá ruim Aqui Pode ver Opa 10 12 Pode vir Vamos ver A nossa grana Tá queimando Uma grana Forte Aqui Vamos ver Quanto a gente Tá gastando Com os navios Navio É pouco A gente podia Ter pego Dos vassalos Também O que mais Tá gastando Grana É aqui 13 conto Por mês Vamos ver Quanto tempo Isso aqui Vai demorar Bom Não tô entendendo Por que que eu Não tô conseguindo Ahn Oh Os pobres Estão cantando Nosso nome Bom Pick ambition Win the war Win the war Tá A pergunta é Por que que eu Não consigo Vamos ver Se eu tenho Que matar Esse cara Aqui Nossa Eu tô em guerra Com esses caras Também Nossa Bom Aqui Não tá fazendo Sige Vamos vir pra cá Então Ah Porque isso aqui Já virou Dos caras Já Nossa Mano Vai dar Merda Pra mim Isso aqui Vou fazer Ponto de Warscore Aqui Matando Os caras Vamos ver 700 Será que eu Consigo Consigo Vamos ver Esses caras Também Estão em guerra Com a gente Não Hum Bom Vamos fazer o Seguinte Aqui a gente Consegue subir Leve Raise Leve Não tem Leve Aqui ainda Bom Aqui foi Aqui tá em guerra Com a gente Também Não Opa O filho Ok Vamos lá 49% Aqui tá indo E aqui Aqui também Opa Ganhar gold Com certeza Tamo no bico Do corvo Aqui My lord Então Prende a família Toda Beleza Vamos ver Esse mano Aqui Ok Offer peace Force demand Ok Acabou a guerra Perfeito A gente continua em guerra Com esse cara aqui Aqui Your justices Have asked for you To go to Your newly acquired Demand Titan And distribute Into a existent Or new vessel In order to Taste burden Of government Bom No thanks I'm fine Deixa eu ver aqui Offer peace Tá Tá Aqui Vamos vir aqui Ver se a gente consegue Fazer isso rápido Achei que o meu microfone Tá No thanks I'm fine Oh Excellent news Grana A gente precisa Aqui Quantos por cento? Dezesseis Tá bom Dá o título aqui Pra alguém Opa Tulos Não Você me deu Tulos Sua retardada Esse cara tá em guerra Com a gente Não Esse tá em guerra Com a gente Não Esse tá em guerra Com a gente Só Vamos Imprisionar A família Toda Ok E vamos vender Tudo como escravo All for peace All for peace Família toda presa Hum Olha as ruínas Aqui Ótimo Vem pra cá Ah Nossa Não Não vai ganhar Um tutor Privado Tá Vamos ver Se o 10 se desvende Eu tenho que dar desvende Eu tenho que dar desvende Ou seja Eu pedi Pra Pra mandar Ela me dá O meu castelo Porque a cidade Faz mais grana Mas a cidade Faz mais grana Mas ela tem Menos soldados Vamos pegar uma ambição Aqui Ah Peraí Vou ter um ovo de dragão Hum Ah Quer pagar 10 de gold Vamos ver Vamos ver Deixa eu ver Tá difícil Tá difícil achar Alguém pra comprar Você Opa 15 de gold Pronto Ah Deixa eu só Dar uma olhada Bom A gente tem Esse black cliffs Aqui Tem Aqui tem Aqui tem um Tiny Slave Camp As 450 de gold Nossa 15 mil tropas Da onde que são Essas 15 mil tropas Ah Daqui Hasta poor Nossa É 15 mil E é da GG Na gente O que é isso aqui A gente pegou um castelo Aqui também Só que esse castelo Tá na mão desse cara Aqui Revoke title Sim Ok Eu não mandei revocar O título Ok O cara declarou Guerra na gente É isso É isso mesmo Ok E eu não posso ir pro barco Porque eu não tenho Gente suficiente Ah Que beleza Vamos ver aqui 74 From vessels Aqui 77 Ah Lá vai a gente Recrutar Esses caras aqui 92 Vamos lá Embarca Espera aí Não Cadê 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 meus soldados Espera aí Mano Tá Então aqui Vem pra cá Ah Ok Vamos aceitar Please join My court Vamos matar Esse mano Aqui Accept your offer Nossa Como assim Defeat Não Não Porque esse cara Esse castelo é meu Isso aqui é meu Tudo isso aqui é meu Vou ficar com 3 de 2 Sim Mas eu não vou Dar o meu castelo Pro cara Nem Caporra Cadê aqui Sizeback Olha lá The men's Need to big Deixa eu ver Minha esposa Tem 3 de stewardship Deixa eu ver Que só posso fazer com ela Cadê meus Relish Meia lover Take lover Acordo com Beanie Pode ser I have no money rights 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 Não devo nada pro cara Ai se fuder Bom O que que tá acontecendo aqui Um título pode ser criado Que é um condado Ask help for manage your titles Holder Opa Pera ai que eu mexi aqui Tá ruim de enxergar Tá pequenininha a letra Holder Is of wrong holding type Ah Tá Black 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 Deixa eu ver Economic creation Tá Eu vou dar essa cidade pra alguém Já sei o que eu vou fazer Meu filho Claro Grand land of type Grand cliffs Pumba É seu É seu É seu mano É seu Agora a gente não tem mais problema de título O que que é isso aqui Um título pode ser criado Que é o High Lord Ship of Tolos Que já é uma Posso criar isso por quanto? 45 gold Isso E aqui O que que é esse mano aqui? Lorde Felicia Diju Não Lorde Felicia Ah Aqui já vem direto pra cá Já Elyria Tá vendo? Tudo Elyria Que é o nosso Bom Deixa eu ver Deixa eu só dar uma olhada aqui Nosso camp aumentou? Não Talvez Tendo Mil e Cinquenta A Large Castle Bom Acho que é isso aí né galera Já deu mais de 40 minutos de episódio Valeu Grande abraço E até mais Tchau 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 Tchau